Aleluia, o dono da minha vida, o dono da tua vida está neste lugar Aleluia, o Deus tão poderoso que é por mim, por você É o dono da festa deste lugar Aleluia, aleluia, mais maravilhoso Maria entra na cidade chorando Perguntando onde foi que nós perdemos a Jesus José preocupado, busca ele de um lado pro outro Perder Jesus na festa e agora o que fazer? E essa história se repete em nossos dias Perder Jesus na festa, distraídos com outras coisas A festa pode ter cantor e pecador, convidados nobre Mas a festa que veste a Jesus A festa é pobre A festa pode ser grandiosa e divulgada Atraindo as maçãs Mas a festa que veste a Jesus Perde a graça Quando Jesus está presente É diferente a gente ser Quando ele vai o serrabal O nosso igual é pro pai E nessa festa ele que manda e me comando E o crente cantar Mas a única estrela que brilha aqui Mas o dom da festa Tem flor, tem filares, tem poder, tem visão Tem glória, tem azeite, tem virtude, ilusão Sua majestade como conta deste lugar Fica com Deus Nessa festa querem te adorar Batista, salva, cura, dada, libertação Renova, refugia, restaura o coração Já é irresistível sua presença Aqui, porque eu começo nessa festa Nós queremos te ouvir Quando Jesus está presente, é diferente a gente ser Quando ele vai na terra, a bala, o mal se calma, ele não vai E nessa festa ele que manda e me comando E o crente cantar E nessa única estrela que brilha aqui Mas eu quero, Senhor Nessa conversão, eu quero e diga assim Mas eu quero, Senhor Mas eu quero, Senhor Mas eu quero, Senhor Me vejo, Senhor Mas eu quero, Senhor Mas eu quero, o Senhor Mas vou querer, Jesus Mas vou querer, Senhor Não vou dar festa Tem dor, tem milagre, tem poder, tem missão Tem glória, tem razão, tem tem virtude, ilusão Seu majestade, calma com cabeça e no lugar Fica conosco nessa festa, queremos te adorar Diga salva pela entrada da libertação A nova refrigera, ressalva o coração Já irresistível, se apresenta Aqui, sempre conosco nessa festa Nós queremos te ouvir, a igreja Mas vou querer, Senhor Aleluia Faz eu querer, Senhor Faz eu querer, Senhor Faz eu querer, Senhor Sabe por que, Senhor É futebol da festa Aleluia Porque ali é fiel Eu acredito que aqui é minha rica oportunidade Que é só a Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Obrigado, Senhor